Bom dia a todos e todas, é um prazer enorme que a gente dê início hoje a esse congresso, a mesa de abertura do 17º congresso do Forcine, Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual. Meu nome é Alex Damasceno, eu sou professor e coordenador do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Pará, que recebe a instituição sede dessa edição do congresso. Eu inicio a minha fala apresentando e cumprimentando todos os professores que compõem a mesa de abertura e também cumprimentando a todos aqui que acompanham a mesa. Então, cumprimento a professora doutora Letéia Selon, que é presidente do Forcine, cumprimento o professor José Denis Bizerra, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade Federal do Pará, cumprimento o professor doutor Joel Cardoso, que é diretor adjunto do nosso Instituto de Ciências da Arte, da UFPA, e cumprimento o magnífico reitor da UFPA, o professor doutor Emmanuel Zaguri Tourinho. Sejam todos bem-vindos. Com muita felicidade que nós, docentes, técnicos e discentes do curso de cinema audiovisual, recebemos o congresso do Forcine. Nós entendemos que sediar esse congresso é um marco bem importante para a história do nosso curso, mas também significa algo maior, um movimento necessário de descentralização do ensino de cinema no país. O nosso curso da UFPA é pioneiro aqui na Amazônia, esse ano nós completamos 10 anos de implementação. Contudo, 10 anos depois, seguimos como o único curso de graduação, o único bacharelado em cinema do norte do país e a única instituição da região associada ao Forcine. E essa é a primeira vez, em 20 anos, que o congresso é sediado, então, na região norte. São fatos que nos levam a pensar sobre a necessidade de ampliar as nossas conexões e expandir os espaços de ensino de cinema e audiovisual. O tema do congresso, neste ano, nos convida a pensar justamente sobre conexões e sobre resistências, sobre novos desafios que surgem nesse mundo de incertezas que hoje vivemos. A pandemia de covid-19 nos levou à criação de novos modos de conexão, à invenção de novos modos de ensino que tentam superar as distâncias geográficas. Esperamos que o congresso seja uma oportunidade de estabelecer vínculos duradouros entre as diferentes regiões do país. Nós lamentamos apenas não recebê-los presencialmente em nossa instituição, no nosso belo campus e com toda a nossa hospitalidade, mas temos confiança de que o congresso do Forcini, em breve, voltará a Belém e, da próxima vez, virá de avião e não pelo Zoom. Eu quero aproveitar essa fala de abertura também para fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, em nome de todo o nosso curso, eu agradeço imensamente a diretoria do Forcini, presidida pela professora Letéia. Nós agradecemos muito pela decisão de sermos a sede, pela confiança que tiveram na nossa instituição. E, sobretudo, a gente agradece muito pelos meses de convivência durante a organização do evento, em que foi possível testemunhar a dedicação da diretoria ao evento, todo o trabalho de construção coletiva e solidária que resultou nessa programação tão rica e diversa. Foi um grande prazer mesmo e um grande aprendizado participar da comissão de organização, junto com todos da diretoria. E faço também alguns agradecimentos internos ao apoio da Universidade Federal do Pará, do nosso Instituto de Ciências da Arte, da nossa Faculdade de Artes Visuais e do nosso Programa de Pós-Graduação em Arte. Agradeço especialmente aos professores do curso de cinema que, com entusiasmo, participaram da organização desse evento em meio a tantas demandas do nosso dia a dia. E agradeço aos alunos do curso, que durante o congresso vão estar por aí, nos bastidores das plataformas, das mesas, como monitores, fazendo o congresso efetivamente acontecer. Essa programação do congresso, vocês viram, ela foi formada muito em função da diversidade, dos desafios que nos circundam atualmente, como pode ser visto na variedade de temas das mesas que ocorrerão a partir de hoje. Eu quero chamar a atenção de todos para três mesas que ocorrem no período da noite, dos próximos três dias do congresso. Vão ser sempre às 19 horas essas mesas e que abordam temas que são bem importantes para nós aqui da região norte. Amanhã à noite, por exemplo, teremos a mesa 10, que está intitulada como Pesquisa em Cinema e Audiovisual da Amazônia, que vai reunir pesquisadores que investigam o cinema amazônico e esse cinema vindo de diferentes estados aqui da nossa região. Na sexta-noite, teremos a mesa 14, intitulada A Lei do Audiovisual Paraense, Desafios para a Regulamentação de Políticas Estaduais, e nela vai ser debatido o processo de regulamentação da Lei Milton Mendonça, que é uma lei estadual aprovada aqui no Pará no ano passado e que determina a criação de um fundo de financiamento para o audiovisual paraense. Então, vão ser discutidos os possíveis impactos dessa lei na nossa produção audiovisual local. E, por fim, hoje à noite, esse é o convite principal que eu faço, vai ocorrer uma mesa que é muito especial para nós, que foi numerada como a Mesa 5, que comemora os 10 anos do curso de Cinema e Audiovisual da UFPA. Vai ser um momento para nós falarmos um pouco sobre a história do nosso curso, para refletirmos sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, sobre a nossa produção audiovisual universitária, enfim, sobre os papéis que o curso tem desempenhado desde 2011. É um momento, então, também de celebração. Nós convidamos a todos os inscritos no evento a participar, a conhecer um pouco sobre o nosso curso e comemorar conosco. É isso, gente. Mais uma vez, eu agradeço todas e todas. Tenho certeza que os próximos dias serão muito enriquecedores, de muitos debates. Desejo um excelente congresso. Nós da UFPA estamos à disposição. Sintam-se muito bem-vindos e acolhidos, mesmo que pelo Ivem 3 e pelo Zoom. Eu passo a palavra agora à presidente do Forcinha, a professora Letéia Selonk, para fazer a sua fala de abertura. Professora. Obrigada, Alex. Bom dia a todos, todas e todes. Eu saúdo aos participantes do Congresso Forcinha 2021, a toda a comunidade do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual. Eu saúdo aos meus parceiros de mesa, senhor reitor, demais coordenadores e professores, tão importantes parceiros e apoiadores dessa iniciativa, que todos nós entendemos como uma iniciativa muito valiosa, promissora. Afinal, reuni estudantes, professores, pesquisadores, profissionais, agentes do setor audiovisual, para juntos reunirmos informações, propormos, debatermos e refletirmos sobre caminhos para o audiovisual brasileiro e a sua formação. Ou, em outras palavras, para o futuro do audiovisual brasileiro. Isso, sem sombra de dúvidas, para todos nós é muito importante, valioso, potente e transformador. Um ponto que precisa ser ressaltado, sem dúvida alguma, é o fato de, pela primeira vez, estarmos realizando o Congresso na região norte do país, a Universidade Federal do Pará, instituição com mérito tão significativo para a região e para o Brasil, com seus departamentos e, especialmente, junto ao corpo docente do bacharelado em cinema e audiovisual. E estendo também a menção ao corpo discente, que já há algum tempo acalentava a vontade, a determinação de sediar um encontro do Forcini. Para essa escola associada ao fórum, com esse bacharelado completando 10 anos de existência, de legado, eu digo em nome de toda a comunidade do Forcini, parabéns e digo também muito obrigada. Hoje, a gente está aqui concretizando as nossas intenções, sentindo esse acolhimento de vocês e, ao mesmo tempo, portando esse sentimento de realização por integrarmos todas as regiões do país em nosso fórum e nesse congresso também. A gente sabe das riquezas dos contornos locais, da diversidade das culturas regionais, da importância das dinâmicas das cadeias produtivas do audiovisual de cada território e, por isso mesmo, quando trazemos a relevância da diversidade como um dos eixos principais das diretrizes do Forcini para o momento atual em que vivemos, sempre estivemos atentos à importância da diversidade regional, um ativo tão profícuo do nosso país e, portanto, para todos nós. O formato online do congresso de 2021, portanto, potencializa esses encontros e essas conexões criadas de norte a sul. Nossas interações online tornaram-se cotidianas em nossas escolas, em nossas salas de aula e alcançaram o congresso também. Um dos desdobramentos mais importantes do nosso contexto pandêmico que vivemos, com viéses positivos como a oportunidade de integrar a comunidade do Forcini, talvez do modo mais amplo realizado até hoje em nossos eventos anuais. Por outro lado, eu não poderia deixar de mencionar os nossos sentimentos pelas perdas que todos vivemos em razão do Covid em nossos lares, em nossas universidades, escolas, em nossa sociedade como um todo. O Forcini, criado há 21 anos, o Congrega representa profissionais e instituições dedicadas ao ensino de cinema e audiovisual. E eu quero destacar também a importância de estarmos juntos enquanto fórum, lembrando que nesse momento de trabalho, de luta em defesa do audiovisual brasileiro, o papel de todas as associações, movimentos coletivos e fóruns, como o nosso, possuem um papel fundamental. Nessa caminhada, eu lanço um olhar especial a vários dos nossos espaços dessa natureza do estar junto, da natureza dos aprendizados e construções coletivas e afetivas. Eu destaco as nossas redes docentes do Forcini, que reúnem professores divididos por áreas do conhecimento e que cada uma, a seu modo, tem encontrado maneiras e forças de articulação. Agradeço muito aos coordenadores das redes e aos seus participantes. Agradeço também aos conselheiros do fórum, que representam diferentes experiências, olhares, e assim contribuem de forma bastante significativa com o nosso trabalho, assim como os espaços de trocas e parcerias, que fazem parte do cotidiano do Forcini. Tem sido um prazer e bastante enriquecedor estar perto da SOSICOM, a nossa Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação, a SOSCINE, nossa parceira, a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, a FEISAL, Federação das Escolas de Imagem e Som da América Latina, Federação Portuguesa das Escolas de Cinema e Audiovisual, a FECA. Destaco também a SPCINE, o Movimento Mais Mulheres Lideranças do Audiovisual Brasileiro, o ICAB, Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, entre outros, que fazem parte do nosso cotidiano de trocas e construções. E, claro, a rotina de organização desse congresso nos presenteou com a convivência dessa comissão organizadora que reuniu docentes e discentes da UFPA com a diretoria executiva do FORCINE. Um agradecimento muito especial a essa comissão, eu preciso fazer, e uma menção destacada aos meus colegas de diretoria, afinal, as vivências ao lado de vocês têm sido tão marcantes para mim, assim como o nosso trabalho, o trabalho de vocês, vem deixando marcas no histórico do FORCINE. Retornando à pauta proposta pelo congresso, falar de conexões e resistências audiovisuais, ações e perspectivas para mundos emergentes, é se propor a debater e refletir sobre o contexto atual, pensando em um ensino capaz de imaginar possibilidades e apontar soluções que contribuam de forma efetiva para a capacitação acadêmica do profissional. É falar dos desafios que enfrentamos no audiovisual brasileiro, como a tragédia que preocupa a todos, referente à Cinemateca, passando pela paralisação na ANSINE. Eu acho que nós temos muitos desafios referentes também ao contexto da própria educação brasileira, como o enfraquecimento das universidades públicas, a própria resistência à ciência como um todo. Mas estamos aqui juntos, diversos, ativos, para fazer valer cada minuto dos convidados e conferencistas deste congresso, para fazer valer cada minuto da audiência do congresso. E fazer valer em todos os espaços que ocupamos, do fórum às escolas, das salas dos professores, às rotinas dos estudantes, das associações ao mercado de trabalho. Eu agradeço a atenção de todos, todas e todos vocês. Um ótimo congresso para todos nós. Obrigado, Aleteia. E, em seguida, então, eu passo a palavra ao professor Dr. Denis Bezerra, que é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arte da UFPA. Professor Denis. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todas, todos e todes. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, eu saúdo a mesa, a professora Aleteia Celonchi, presidente do Forcine, professor Alexi Damasceno, nosso professor do programa, professor Joel Cardoso, coordenador, diretor adjunto do Instituto de Ciências da Arte, e o magnífico reitor, professor Emmanuel Torino. Saúdo também todos os participantes desse fórum, em nome do Programa de Pós-Graduação. Agradeço o convite, dizer que é muito importante essa realização desse evento, e muitas questões que já foram colocadas pelo Alexi e pela professora Letéia, desses destaques, dessas importâncias, desses momentos históricos, tanto do curso de cinema e audiovisual da universidade e para o próprio evento. Destacar que dentro do próprio tema, dessas conexões e resistências, a realização desse evento de forma virtual já é uma forma de resistência. E marcar a presença dessa área de conhecimento dentro dos nossos cursos, dentro da nossa pós-graduação. e mostrar a importância da região amazônica nesse protagonismo. É importante destacar que muitos fóruns, muitas associações estão fazendo também esse movimento de ser protagonizadas na região amazônica, na região norte. E é com muita alegria que esse evento também acontece em um momento simbólico desses dez anos do curso de cinema e audiovisual da UFPA, e que isso possa fortalecer o ensino da graduação e também o ensino e a pesquisa na pós-graduação. Então, eu desejo a vocês um ótimo evento. Eu também irei participar na sexta-feira, mediando uma mesa. Agradeço ao Alex pelo convite, pela participação. E é muito importante também, eu estava vendo a programação do evento, destacar a participação de nossos professores do programa, também nós temos alunos do programa, e dizer que o próprio audiovisual e cinema dentro do PPG Artes, ele vem se fortalecendo com a entrada de vocês, com a participação, com essa promoção da pesquisa em e sobre artes na região amazônica. Então, que vocês tenham um excelente evento. Obrigado, professor Benes. Em seguida, eu passo a palavra para o professor doutor Joel Cardoso, que é o diretor adjunto do Instituto de Ciências da Arte da UFPA. Não sei se o professor Joel está com um problema na imagem, não sei se ele consegue abrir a câmera, mas o senhor nos escuta, professor? Sim, eu os ouço a todos. Eu os vejo, mas eu não consigo transmitir a minha imagem. Vocês me ouvem? Sim, a gente me ouve bem. Então, independentemente da imagem, passamos a nossa saudação inicial. Eu queria dizer da minha felicidade, do meu prazer de estar aqui com vocês nesse evento, um evento tão sonhado, que nós trabalhamos por ele durante muito tempo. Eu queria dizer da alegria para o curso de cinema e audiovisual, do qual eu faço parte originalmente, para a FAV, para o Instituto de Ciências da Arte e, por extensão, para toda a nossa querida UFPA. Eu vou ser muito breve. Na pessoa do professor Alex Damasceno, eu queria cumprimentar a todos os componentes dessa mesa virtual e dar as boas-vindas ao nosso reitor, o magnífico reitor Emmanuel Torino. Quero agradecer aos convidados, aos artistas, aos pesquisadores, aos nossos docentes e, especialmente, aos nossos docentes que compõem o nosso quadro. Quero agradecer ainda aos bolsistas, aos monitores que voluntariamente se predispuseram a colaborar conosco, aos bastidores representados pela secretaria e pelos quadros de apoio. Há todos, enfim, que, num esforço coletivo, nesses tempos difíceis, nesses tempos de distanciamento, de discórdias, nesses tempos pandemônicos, se empenharam para que esse encontro se viabilizasse. Aqui, quero abrir um parêntese para uma homenagem. É oportuno registrar que esse evento do Forcine remonta, de fato, na sua origem, ao esforço e à iniciativa, em memória, da professora doutora Ana Lobato. Depois, as diversas coordenações da professora Ângela, do professor Bruno e agora do professor Alex continuaram nesse esforço coletivo e nós estamos aqui, finalmente, com o Forcine, embora virtualmente, capitaneado pelo nosso Estado. Queria, enfim, agradecer a todos que, direto e indiretamente, se empenharam para que esta jornada fosse possível. Que os próximos dias, que os nossos próximos encontros sejam profícos, produtivos e leves. Sejam todos, portanto, muitíssimos bem-vindos. Obrigado. Beijos na alma. Muito obrigado, professor Joel. E, por fim, então, eu passo a palavra ao magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, o professor doutor Emmanuel Zaguri Torim. Bom dia a todos e a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, na abertura deste evento do Fórum Brasileiro que ensina o cinema e audiovisual. Eu quero agradecer muito o convite para estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria. Saudar o professor Alex Damasceno, coordenador do nosso curso de cinema e audiovisual na Universidade Federal do Pará. Saúdo também a professora Leiteia Selon, que dirige o Focine e agradeço a confiança na nossa instituição para sediar este evento. Saúdo o pessoal Dênis Bezerra, do Programa de Pó-Graduação em Arte da nossa Universidade, o pessoal Joel Cardoso, da direção do Instituto de Ciências da Arte. Quero aqui falar em nome da Universidade para parabenizar a equipe organizadora do evento. É muito importante que este evento esteja acontecendo, que nós continuemos realizando as atividades que alimentam o nosso processo de produção acadêmica nas universidades brasileiras, sobretudo as universidades públicas brasileiras, todas enfrentam enormes obstáculos hoje para continuar a funcionar, continuar cumprindo a sua missão na sociedade. E a realização de eventos que nos reúnem para compartilhar a nossa produção, para estimular debates, é uma forma de resistência, uma forma de dizer que as universidades se recusam a paralisar, as universidades se recusam a encolher, as universidades se recusam a fazer o que é o seu papel. Sobretudo elas se recusam a virar centros de negócios e continuam comprometidas com a população, com a construção de uma sociedade com educação, com ciência, com inclusão para todas as pessoas. Quero parabenizar todos os que fazem o nosso curso de cinema e audiovisual na Universidade Federal do Pará. Para a gente este é um curso que tem um valor enorme, está completando 10 anos, tem essa presença única e destacada na Amazônia, mas sobretudo tem um papel dentro da nossa instituição que é muito especial. Nós entendemos que não é possível ter uma universidade de qualidade, sem uma presença muito forte das artes, sem uma contribuição permanente das artes à nossa reflexão sobre a nossa realidade, o nosso futuro. E o curso de cinema e audiovisual, com a formação de profissionais e com a sua produção cotidiana, dá essa contribuição de um modo muito especial. Temos o Toró, festival de audiovisual, que é uma realização regular do nosso curso e que é muito apreciada por toda a nossa comunidade. E, além disso, várias outras atividades que no dia a dia enriquecem o ambiente da Universidade Federal do Pará. E pensamos assim, porque também entendemos que as artes, como as humanidades e as ciências sociais, são essenciais para o país, para a nação, para a construção de uma sociedade melhor. Quero também saudar que o evento aconteça, a decisão de trazerem um evento para a Amazônia, e, neste caso, para a nossa universidade, gostaríamos muito que estivesse sendo um evento presencial. Mas, como disse o professor Alex, nós aguardamos vocês. E, assim que acabar essa pandemia, queremos que vocês façam um outro presencial. Teremos um enorme prazer de recebê-los aqui no nosso campo. Mas é importante, mesmo sendo um evento virtual, pela oportunidade de todos falarem e conhecerem um pouco mais sobre a Amazônia. A Amazônia é um sucesso de retórica em vários lugares no nosso país, mas ela é uma região que vive uma realidade dramática. Falamos muito de todas as riquezas, as riquezas naturais, as riquezas minerais, etc., mas aqui há muita pobreza. Temos os piores indicadores sociais todos e somos uma região que, na verdade, é muito diversa. As pessoas falam que é a Amazônia, mas nós somos as Amazônias. Aqui é um território com muitas realidades, com muitas culturas, uma população com povos, com culturas diversas, com histórias próprias, com visões próprias sobre o que deve ser o futuro da própria região, o que deve ser a vida, que deve ser vivida por cada grupo. E nós precisamos que as pessoas de fora compreendam, conheçam, compreendam o que é a Amazônia para que possamos, conjuntamente, construir um futuro para os povos da região amazônica. Vivemos um cotidiano de formulação e execução de projetos na Amazônia para atender interesses de fora da Amazônia, e projetos que deixam um passivo social gravíssimo para os povos da região. Então, é importante, certamente, essa interlocução que vocês terão também contribuirá para que se conheça um pouco mais sobre isso. A Universidade Federal do Pará, então, sacode com muita alegria esperando revê-los e revê-las em breve, presencialmente. Que este seja um encontro de muito sucesso e, sobretudo, que seja energizante, que seja um estímulo para que todos continuem apostando nas artes, na ciência, na educação para transformar este país. As universidades nunca foram vencidas, elas não serão vencidas agora. Nós continuaremos cumprindo o nosso papel e que, neste evento, que vocês tenham um estímulo a mais para o trabalho tão importante que realizam. Obrigado. Obrigado, professor Emmanuel. E, então, a gente encerra a nossa cerimônia de abertura do evento. Eu lembro que, agora, em seguida, teremos a primeira mesa, que é a mesa intitulada Políticas para o Audiovisual, Caminhos Emergentes e Emergenciais. Convido a todos, agora, em seguida, às 10 horas, começa. E nos vemos nas várias mesas ao longo desses dias de evento. Eu agradeço muito mesmo a presença de todos e, mais uma vez, sintam-se em casa aqui na UFPA. Um abraço a todos. e, então,